Música Estamos de volta, você confere imagens do Colégio Santo Américo Bola rolando nessa segunda etapa, os primeiros movimentos E agora é o seguinte, mudou todo mundo Bem, a finalização pra fora, vamos passar aí quem continua No Aramaçã só continua o Murilo, Murilo goleiro Na linha entraram o Matheus, camisa 3, o Enzo Cantarini, 4 7, Felipe Carneiro, 8, Murilo, 15, Gabriel Keller 16, Leandro Ebner e o 17, Enzo Age São esses os atletas aí do Clube Atlético Aramaçã No Paulistano, tivemos também modificações Entraram aí o Guilherme com a número 5, o Eduardo com a 4 O 9, Gustavo, 10, Vitor, 19, Enzo e o 20, João França Só vamos esperar a confirmação se o Rafael Tornóvis que entrou Daqui a pouquinho a gente confirma pra você que tá acompanhando aí O Rafael Tornóvis que é o goleirão, goleiro reserva do Paulistano Que vem pra cima, busca o empate O Aramaçã vence por 1x0 o gol do Leonardo Pavan Tem escanteio Paulistano, tá lá dentro da área o Enzo Cruzamento, Enzo Cantarini, tira de pé direito Afasta o perigo Tem o Enzo 19 no Paulistano e no Aramaçã tem o Enzo Cantarini e o Enzo Age Enzo Age que jogava na Tente Beach e o Enzo Cantarini que jogava no Padam Miguel Fortunato, várias alterações nesse segundo tempo E o Matheus, você viu, ele deu um peixinho ali Quase que ele raspa o nariz no gramado, né De tão baixo que foi o peixinho do Matheus Vale tudo pra afastar a bola, né O time do Aramaçã é o chute Olha o chute pro gol Gol Do Paulistano Chega o empate, o Paulistano chute de longe Não deu para o Murilo Empata o Paulistano, um golaço de fora da área 1x1 Miguel Fortunato, não deu tempo nem desses atletas novos aí Que entraram no Aramaçã de esquentarem Sai na frente, sai na frente não, empata o jogo Sai na frente no caso do segundo tempo, Paulistano 1x1 Pois é, né Bianchi, e foi um chutaço, um belo golaço Sem chance para o goleiro Murilo Quando eu ia dizer que essa formação é mais defensiva Que é uma formação que o Aramaçã tem que aproveitar para segurar o resultado Como tomou o gol, pelo menos o empate Porque os jogadores de ataque dessa categoria estão na primeira linha E no segundo tempo ele deve fazer uma mescla desses dois times Então, os grandes jogadores defensivos do Aramaçã estão nessa linha O exo Cantarini, apesar de estar armando melhor o jogo nessa temporada Um jogador que na armação está melhor, evoluiu muito nesse quesito É um marcador de origem O Felipe Carneiro tem uma pancada de fora da área Só que é um jogador mais defensivo, que marca bem Mesma coisa o Murilo O Leandro Ebner eu não vou nem falar O Leandro Ebner é DNA defensivo, DNA de volante Tanto que o pai dele é um zagueiro da categoria Mastelano Lá na categoria dele ele é um dos melhores E o exo Age também é um jogador que tem uma vocação um pouco mais defensiva Apesar de atacar bem também Então, é uma formação para o Aramaçã Apesar, tudo bem, ninguém teve culpa Você pode ter a melhor defesa do mundo O menino acerta um chute desse, não tem o que fazer Então agora é defender bem e ao menos sair com o empate Para aí sim, quando no terceiro tempo Estiverem todos os jogadores do Aramaçã Tanto da primeira linha quanto da segunda Você poder mesclar o time da melhor maneira possível Ter uma defesa segura, um ataque bom Para poder aí sim buscar o gol da vitória Se vier nesse segundo tempo, ótimo Mas eu acho que o objetivo é agora defender bem Até porque já deu para perceber as qualidades dessa segunda linha do Paulistano E o Rafael Tornovski está mesmo no gol do Paulistano O Luca jogou o primeiro tempo E o Rafael Tornovski está aqui como titular, Miguel Fortunato Então, um amigo meu narrador diria que ele se tornou o titular neste momento, Bianca Exatamente, neste momento sim E é grandalhão Rafael Tornovski Vem de novo o Paulistano Lançamento ali na direção do João França João França, que deve ser irmão do Pedro França Com certeza, deve ser irmão do camisa 17 Pedro França Vem para a cobrança de falta O Enzo Cantarini De pé direito faz o lançamento A bola passou ali pelo Enzo Eich E fica com ela o Tornovski Toma a distância, ele bate bem na bola, né Tem uma pancada o Rafael Tornovski Aí chegando de novo o Paulistano Melhorou nesse segundo tempo Enzo Cantarini Tenta a finta, consegue Ganha do segundo Boa jogada do Enzo Tentou enfiar a bola para o lado direito A bola pegou na marcação Lançamento agora para o Enzo Eich Saiu do gol o Rafael Tornovski E teve um choque ali, né Preocupante até do Enzo Eich Com o Rafael Tornovski Tá com a mão no rosto Sim, sim Acabou levando o pior goleirão E sobre o que eu dizia, né Do chamado DNA ofensivo e defensivo Jogador que defende mais Que ataca mais O jogador que mais tem vocação para o ataque Nesta formação Do segundo tempo É o Enzo Eich O nosso querido trava-língua Ele joga lá no ataque Então ele está jogando Meio que isolado na frente É o jogador mais adiantado Justamente porque os outros Marcam melhor do que atacam Agora, o Rafael Tornovski Ele tem uma quebrada de bola Excelente Fique imaginando daqui uns Quatro, cinco anos Como que será Essa quebrada de bola dele, hein Muito boa mesmo Excelente reposição Tem o Rafael Tornovski, Miguel Sim, né Mostra aí a qualidade dele, né E aí Esses garotos vão se encontrando Em categorias Mais à frente, né Porque você enfrenta No sub-9 Esses meninos do Paulistano Se você continua Na seleção Continua levando a sério E eles também Você vai encontrar com eles No sub-11 No sub-13 No sub-15 Por aí vai Então Pode ser que... Olha aí a bola dentro da área Do Enzo Cantarini Pega na marcação Daqui a pouquinho o Miguel completa Porque tem contra-ataque do Paulistano Que não vai dar em nada Então pode ser que a gente No futuro veja, né O Rafael Tornovski Com essa quebrada de bola Daqui uns anos Fazendo a escolinha Treinando direitinho Sempre evoluindo a cada dia Escutando, aprendendo Cada vez melhor Porte de goleiro Como diria um amigo meu Panca de goleiro Ele tem Exatamente Tem muita panca De goleiro O Rafael Tornovski Remesso lateral Para o Paulistano Youtube.com Barra TV Aramaçã Você acompanha Todas as transmissões Realizadas no Clube Atlético Aramaçã Ano de 2014 Que fechou com chave de ouro Com as finais Do Dente de Leite Você também poderá Acompanhar as finais Do pé na bola Do bola no pé Do futsal também E a cobrança de falta Para dentro da área Tirou a marcação Aí fica com a sobra O número 10 O Vitor Tem um chute cruzado Tirou como deu Ali a zaga do Aramaçã Com o Matheus Paulistano segue no ataque Tem o futsal Da molecada Do Dente de Leite Tem o futsal também Do pessoal mais adulto Uma baita de uma final Olha aí a chance Em definição Da zaga do Aramaçã Quase deu bobeira Agora o Aramaçã Na verdade deu Bobeira Mas para a sorte do Aramaçã Não aproveitou o Paulistano Então teve uma final Espetacular Na categoria principal Entre Natural Jardim E Depósito Sem Treville Vários gols O Miguel Fortunato Teve a oportunidade De narrar a partida E também tem Futsal feminino Também teve um grande jogo Jogo equilibrado Entre a Transluzerine Contra O Hospital Veterinário Modelo Vai para o arremesso lateral O time do Aramaçã Então puxar o contra-ataque Do Paulistano Não dá em nada Vem a bola Ali na direção Do Murilo Ganha o arremesso lateral Está lá o Felipe Carneiro Toma a distância Faz o arremesso O desvio de cabeça Vai sobrando tranquilo Ali com o Vitor Domina Contra a marcação Do Enzo Engie Chamou para dançar Abusado Vitor Toca bem a bola O Paulistano Toca pela direita O Paulistano Chega na hora Certa Chegou a marcação Do Aramaçã E ficou caído O jogador do Paulistano No bom desarme Do camisa 16 O Leandro Ebner O jogador do Paulistano Ficou no chão Sentindo Mas se não é o Leandro Ebner Não sei não Miguel Fortunato É impressionante A gente fala do Leandro Ebner Fica até redundante Como tem tempo de desarme É um jogador que Tem muita intensidade Muita energia Consegue mais uma vez Um ótimo desarme E acabou levando A pior ao adversário Mas joga muito bem O Leandro Ebner Impediu esse contra-ataque Da equipe do Paulistano E é impressionante Os melhores defensores Da categoria Estão Eu posso dizer Campo É campo pela estrutura É quadra pelo tamanho É um campo Estão em campo E o Aramaçã Vai se defendendo bem Como era esperado Vai conseguindo Levar este Um a um Para o terceiro E derradeiro tempo Mas ainda tem jogo Bola dentro da área A Enzo Divide Consegue ficar com a bola O Enzo Olha aí Mais uma dividida O Enzo gosta De dividir Lançamento Vai para fora Lateral para o Paulistano Já está recuperado O João França Camisa 20 Aquele momento do atendimento Foi exatamente Do João França E aí pediu falta O Enzo Eige O árbitro mandou seguir Miguel Eu achei que teve Uma falta ali No Enzo É houve o contato ali O Enzo pediu a falta Mas o árbitro estava pertinho Convenhamos né Hoje a visão do árbitro É melhor Bianchi Então se ele viu ali De perto a falta Vou com ele Cobrança do tiro de meta Está um a um Aramaçã e Paulistano No final do Interclubs Categoria sub 9 Esse que é o segundo tempo Dos três que teremos Terceiro tempo Mais longo E aí A Lavonté O técnico fica à vontade Para escalar os seus jogadores Primeiro tempo É uma equipe Segundo tempo outra E aí No terceiro tempo Os técnicos né O Vinícius Oliveira Do Aramaçã E o Carlos Vasconcelos Do Paulistano Podem escolher aí Os atletas Vem a cobrança Do escanteio Que bola Que bola Bola venenosa Ali para cima do Murilo Você viu que cobrança né Impressionante né É realmente Para tomar cuidado né Essa bola aérea Com certeza Vai continuar No terceiro tempo O Aramaçã vai se defendendo Como pode né É um jogo Muito difícil né Um título que se vier Vai ser muito valorizado Só que Fica Essa questão Da falta de ofensividade No segundo tempo É bola para o Enzo Eige né Você vê que O Enzo Cantarini Sai jogando bem Ali O Leandro Ebner Desarma O Murilo Defende Eu acho que o Gabriel Keller Podia se aproximar Um pouco mais Do Enzo Eige Porque Ele não consegue Aparecer para o jogo né Então a falta Do Gabriel Keller Que é também Um pouco mais ofensivo Não tanto quanto Seu irmão Mas é um jogador Um pouquinho mais ofensivo Poder encostar Um pouco mais E aí sim Poder ajudar o Enzo Eige Porque ele está muito isolado Ele já não é Um centroavante O Enzo Eige Não é Então Você precisa de ajuda Porque senão Fica complicado né Porque Apesar de você defender bem Tem que também segurar Um pouco a bola Senão fica só o Paulistano Com a bola Só o Paulistano Com a bola Fica aí O perigo né Então vamos ver se Para o terceiro tempo Isso muda E vai mudar Pelos jogadores Que vão entrar Acabou Fim de papo Nesse segundo tempo TV Era Maçã Já nasceu campeã